O que é isso? Hum, eu tinha uma noção que você talvez já tenha pilotado um Merkabah há um tempo atrás, né? Desculpa manter vocês esperando. Eu terminei de dar um jeito na situação do Império. Ótimo trabalho. Hum, já? Que rápido, é à toa, né? Ela não fica à toa. Enfim, vamos checar. Isso foi uma bosta. Ai, não, não me lembro do Ordis, não. Não me lembro daquele cara. Enfim, vamos lá, vamos checar. Vocês duas podem se juntar a nós. Sim, só vou trocar para o piloto automático. A segurança parece que foi reduzida ao Nordeste de la Mer. Sim. O tio Zeiss mencionou que ele recuou a terceira divisão armada das patrulhas para lá. Hum, então deve ser o suficiente para a gente conseguir ir para Auster e Raquel. Isso significa que eles vão estar estacionados perto de Ordis, né? Então eu duvido que a gente vai ser capaz de ir para lá. Uhum. Bem, eles devem ter feito essas medidas em resposta aos eventos de ontem. Foi dito que Milcent caiu sob sua jurisdição. Então essa área deve estar com vigilância pesada. A gente não vai conseguir ir para lá. E me desculpe, eu tentei encontrar uma abertura para ir para Livis. Realmente. É, você já fez o suficiente de trabalho, né? Mas o que a gente pediu. É, Livis, vocês têm certeza que vocês não vão agora para... Deve estar todo mundo lá. Quase. Entendeu? Bem, vocês foram de grande ajuda. Tanto ontem quanto hoje. Bem, com toda a honestidade, vocês colocam a divisão de inteligência vergonha. Por isso que tinha uma competição para pegar ela para trabalhar. Depois que ela se formou. Até antes dela ter se formado. Quer saber? Não esperava menos. Uhum. Obrigado, Toa. Ah, lidar com essa nave vai ser muito mais tranquilo agora. Uhum. Essa é a minha Toa, né? Uhum. E adorava da mulher trabalhadora. É uma pequena recompensa pelos seus esforços, né? Um, é, é... Tipo, vinte beijos por hora. Andy, o que deu em você? A máscara caiu, né? Então, ela voltou a ser. Uhum. É como se ela nunca tivesse deixado a gente. Ah, eu acabei me perdendo por um segundo. É, eu senti como se fosse aqueles dias de voltas no campus principal. Sim. É, eu sei o que significa. Tem. A gente já... É, todo mundo reunido no prédio da engenharia, né? Pensando na moto da Andy. Uhum. E o Run vindo e nos ajudando com os testes. Uhum. Mesmo você... Convalo mesmo a gente falando que já tava tudo pronto. Uhum. Sim, eu acabei dando a lista depois disso, né? Pra que a RF pudesse usar como amostra de desenvolvimento. Sim. Uhum. E aí foi quando a gente conseguiu dar uma olhada na Angélica. Pro seu ator pelo continente, né? Pra conseguir. Uhum. É. Eles tão falando... É praticamente um por trás das cenas. Uhum. Né? Quem imaginou que a gente iria conseguir o nosso bando de volta? Bem. Não inteiro, né? Mas eu duvido que... Eu duvido que ele vá voltar. Não mesmo. Olá, rapazes. Como é que vocês estão? Especialmente. Vamos aí a mais um episódio de Trails of Coach Hill 4. E neste episódio, nós vamos ter um nosso descanso segundo no Mercabao. Ou seja, a gente vai fazer os nossos relacionamentos. A gente vai conversar com o pessoal. Vamos ver se tem algumas coisinhas para comprar. E também pensar aí o que a gente pode fazer. Porque vai ter quests. Então, a gente vai aí dividir numa exploração. A gente vai fazer os relacionamentos. E também essas quests. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno top padrão. Algum raio de petisco, chamo os amigos. Bora se divertir. Mas deixa que já enriquece o coração. Se não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Bora lá. Pera, então a pessoa que foi... Como fala? Colocada no cemitério Human foi... Sim, a pessoa baleada no cemitério. Sim. E foi George. Sem dúvida na minha mente. Mas... O que aconteceu depois? Eu quero saber. Georg, parece que você errou os pontos vitais. Eu come up with a way to make use of her. Sim. Eu vou... Eu tentei achar uma maneira de torná-la útil. Usando a máscara, nós podemos nos dar um peão muito útil. Oh, é isso mesmo? É mesmo? Muito bem. Faça como queira. Saia imediatamente, uma vez que você coletar a sua pequena marionete. Aqui, é onde a Angelica Rognis morre, pelo menos por um tempo. Se você acordar desse pesadelo, é algo que apenas Hedios pode decidir. Perdoe-me, Andy. Perdoe-me, Andy. Hmm. Eu não tinha ideia que ele disse isso. Então, isso significa que... Bem... É isso que ele quis dizer quando ele disse que você tinha morrido. E não é exatamente um exemplo de coração... Ou de monstro sem coração, né? Contudo... Eu não consigo... Eu dificilmente poderia falar alguma coisa. Bem, eu não estava exatamente lúcida, né? Então, pelo que eu sei, talvez seja uma ilusão conveniente. Mesmo assim, é um fato sem erros. Uhum. Ele armou uma bomba no corajoso. Bem, e pensar, como fala, sem dúvida. Que a gente teria uma reunião tão feliz. Assim. Tirada de nossa mesa. Especialmente com o resto do tempo que... Passamos. Jogamos fora. Crow. Bom, vocês não podem desistir assim. Não me entendam mal, né? Eu não vou tentar... Trazer uma luz à situação do Crow. Bem. Mas... Você realmente pode olhar... Nos olhos e dizer pra gente que o George... Realmente está morto pra vocês? Você tem alguma ponta possível... De reconstruir sua amizade? Não é mais do que o suficiente... Pra manter a esperança? Exato. Bem, fizemos uma promessa... De trazer todos vocês juntos. Uma promessa é que... Falhamos em cumprir dois anos atrás. E agora nós temos o Crow de volta. Uhum. Então temos uma outra chance de isso acontecer. Bem. Eu vou fazer o que eu puder. Pra ajudar também. O mesmo aqui. Eu devolvo vocês. Uhum. Com todos nós trabalhando... Tenho certeza que vamos conseguir. Ah, e aqui vamos nós. Cala a boca, gata chata. Uhum. Você fez um ponto justo. É muito cedo ainda pra jogar toalha. Não posso argumentar com isso. Beleza. Contem comigo da próxima vez. Uhum. Vocês precisarem chutar alguém. Eu tenho minhas habilidades de artes marciais novinhas. Uhum. Então eu vou usar. Ah, eu posso esperar pra ver o sem ação. Mais gente pra gente colocar na nossa party. Não tem espaço pra tudo isso não. Eu vou dar tudo que eu tenho também. Uhum. De fato eu já tenho vários pedidos, né? Então podem checar. E temos missões. Pra gente ficar mais fortinho. Vamos lá. 5.500 mira. Uhum. Hum. Coisinha de marca. As estilarias tem Rose. E aqui um monstro na estrada oeste de La Mer. Pra gente. Ou seja, temos um monstro e temos duas missões. Um pedido de Auster. Uma pessoa em busca. Uma busca pessoal. E também outro sem de monstro. Uhum. Pera, quem é essa, Kaila? Hemifíria. Será que é uma daquelas duas que a gente encontrou na cabana? Hum. É, eu nunca encontrei com elas, então... Mas eu acho que é a nossa duquesa aqui já, né? Uhum. Então eu acho que você já tem o perfil delas. Hum. O que eu vou dizer é que são de Hemifíria. Uma é de Hemifíria e a outra, bem. Tem umas circunstâncias um pouco excepcionais. Contudo, eu suspeito que é exatamente o que vocês já adivinharam, né? Hum. Hum, entendi. Bem, se vocês estão curiosos, então a gente pode responder esse pedido. Uhum. Bem, vamos checar essas novas localizações. A gente pode ir também. Só bem pra mim. Raquel já está aberta. Uhum. Podemos usar para uma pausa depois de Ordes, né? Ou seja... Hum. Então isso significa que... Sim. Eu vou ser o próximo... Vigilão de guarda. Né? Uhum. Uhum. Né? É melhor se se comportar. Uma terça na linha. Né? Você pode dizer que ele vai gostar muito disso. Pode ter certeza. Uhum. Ele não seria o Ash, né? Ah, sério. Ok. Bem, estou contando com você. Né? Você é sortudo. Com isso, então, vamos nos preparar para partir mais. Só temos ele de obrigatório agora. Então... Vamos lá. Toda classe 7. É, todo mundo recebendo XP. Está ótimo. Está lindo. Eu agradeço. Podemos visitar agora a Raquel Aster e o... Com a manhã de descanso aos redores. Você também pode agora ter um desafio nas áreas selvagens de Oligabassin. Está concrypted? Uhum. Bem, você vai ser capaz de progredir na história se você fizer pelo menos uma das duas questões semi-obrigatórias. Recebemos... Recebemos... Pontinhos de amor e acolhedora. Bem, a gente já coletou as três. Beleza. Então, vamos lá. Temos que fazer a nossa... Primeiro de tudo. Vamos só fazer um reconhecimento. Ash está aqui. Espera aí. Antes da gente decidir... Não! Tem Ash, tem Yuna. Não, aqui é o banheiro. Sai daqui! Está difícil. Ash de novo. Espera aí. Espera aí. Calma. Respira. Respira. Isso. Quem é esse ser aqui? Selene. O que eu quero falar com a gata? É aquela Sedani. Dá para jogar a Blade Mestra com ela. Opa! Eita! Sério? Really? Tem um coraçãozinho? É você que está trabalhando aqui, né? Hoje. Hum. Com quanta frequência você cozinha na vila? Uhum. Ela cozinha para a avó porque a avó não está nem aí para fazer nada, né? Antes da Vita. Isso aí é o que costumava... Tipo, a gente costumava ter turnos na cozinha. Uhum. É, eu não consigo imaginar a Vita fazendo isso. Nem eu. É, porque a gente tinha que bolar umas receitas juntas, né? Para que a avó pudesse comer uma dieta balanceada. Entendi. Elas que cuidavam da avó. A avó não cozinhava. Também porque ela era folgada pra caramba. O que você gostaria? O que você gostaria? Ha, ha. Vem de novo. O que você gostaria? Ha, ha. Vem de novo. O que você gostaria? Ha, ha. Vem de novo. O que você gostaria? Trocas. Temos alguns equipamentos que dá pra trocar. Ambo. Ambo. Holy symbol. Hum. Seria uma boa. Eu não quero exagerar muito nisso daqui, não. Entendeu? Eu sei que tem uns provérbios, mas os provérbios eu acho que falta a impermanence. A Eternity a gente comprou no último. E Platinum, um coin, eu acho que se não me engano... A gente já tem tudo, só que tá tudo equipado. A gente pode fazer um acessório só. Caraca. Esse acessório é bom. A gente teria que descoizar de todo mundo e coizar de novo. Seria uma boa. Beleza, acabei pegando já e eu coloquei a Platinum coin no ring. Então... Tá bom. A gente tem bastante drop rate de item, então tá... Tá de boas. Eu só perdi um pouquinho de ACC, mas... Deu bom no resto das coisas. Sim. Hum... Logita. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Orb ZX. A gente não consegue criar mais orbs mais fortes. Deixa eu ver primeiro. Opa. Loja. Quarto semestre. Ninguém... Compra. Holy, holy, holy. Não... Melhorar as coisas. Não... Então... Vamos ficar assim mesmo. Nossa. Esse... A tela seria da hora. Mas por enquanto não. A gente pode ter um giro. Alyssa. Alyssa tá com um coraçãozinho também. Então vamos lá. Alyssa, Sarah. Com coração. A terceira criatura poderia ser Yuna ou Ash. A gente sorteia. Entendeu? Nada bom, né? Ah... Queria muito saber o que significa... Alyssa? O que foi? Ah, Rian. Eu só estava pensando em dar o meu EXA algumas manutenções próprias. Né? Tô tentando encontrar um bom... Um bom lugar. Em algum lugar na superfície. Hum... Pera. O EXA é a versão do Orble Gear liberiano, né? Sim. Essa mesma. Uhum. Bem. Isso tá indo muito bem. Entendeu? Mas eu tô... Como fala? Eu tô usando isso. Mas eu preciso de muito espaço. Bem, eu tenho alguns kits de manutenção e tudo mais. Mas... Eu acho que uns trabalhinhos lá fora já... Já devem funcionar. Hum... Talvez eu possa ajudar a Alyssa a procurar numa boa localização, né? Sim. Uhum. Bora que bora. Bem, se importa se eu ajudar você a sua procura? Posso lhe emprestar uma mão... Né? Com os equipamentos. Só a mão. Essa pode ser a chance que eu estava esperando. O que foi isso? Nada, nada. Bem. Obrigado pela oferta. Agora, se você se importa... Eita preula. Falando. Agora, depois de quatro jogos? Né? E a Alyssa consultou o seu radar e os mapas e tentou encontrar uma localização boa. Hum... E aí tivemos alguns candidatos bons. Fora da vista do... Os olhos públicos. Só as coisas privadas. Só as coisas privadas mesmo. Uhum. Então, essa é a rota que o Yunus e os outros pegaram para a Auster da última vez. Hum... Nós estamos à vista da estrada principal aqui. Deve ser capaz de trabalhar em paz. Uhum. A gente sempre pode escapar com o Vale Mar, né? Se as coisas ficarem ruins. Eu acho que podemos começar, né? Posso ver o manual? Com certeza. Hum... Parece que você conseguiu seguir as instruções todas certinhas até agora. Hum... Eu estou surpreso. Realmente... Eu pensei que você não tinha feito muito trabalho de manutenção de projetos assim. Hum... Eu assumo que você foi aprendendo pelo caminho. Bem... Eu ainda não sou nada comparado à Tita, né? Uhum. Mas eu imaginei que seria meio bobo trabalhar nessa indústria se eu não entender o que está acontecendo no nível mais básico. Especialmente se eu sou capaz de... Como fala? Fazer algo sobre... Essa destruição causada... Pelas armas urbais. Vou fazer o mesmo melhor para revisar o manual. Uhum. Para deixar ele mais fácil para os consumidores médios fazendo sua própria manutenção. Hum... Estou impressionado. Sério. Sério. Você realmente trabalhou duro para compensar as coisas, né? Sem confiar na sua mãe e suas conexões. E sem a ajuda da Sharon dessa vez também. Contudo... Eu queria ter ela aqui, né? Mas por razões diferentes. Olha o sorriso dela. De manipulação. Olha o sorrisinho. O que foi? Quando você me ofereceu para me ajudar hoje, eu estava realmente feliz. Por um segundo. Eu pensei até de... Falar não. Mas no final, eu sabia que era melhor. Tem algo que eu preciso te dizer. Eita preula. Eita preula. Eu te amo. Desde o dia em que nos conhecemos... Eu conheci que você era o único para mim. Desde o dia em que nos conhecemos, eu sei que você era o certo para mim. É, você vai ter que escolher bastante, hein? Bem, desculpe eu trazer isso a você, né? Mas só agora eu tive a chance de falar isso. Uhum. Então, eu posso enterrar esses sentimentos no fundo do meu coração. Uhum. Hum. E também tem sobre seu pai, né? Sim. E aí, a mulher que era praticamente uma irmã para mim, por toda a minha vida, acabou se virando contra nós. Então, finalmente. Agora que meu pai... Agora que descobrimos que meu pai está vivo. Ele está envolvido com uma audição de Erebônia. É. Altino e Emilio sofreram um tanto por causa da minha família. Uhum. E você foi forçado a carregar um grande fardo. Eu não posso não deixar de... Ser... Sentir responsável por isso. Então, me desculpe mesmo. Uhum. Primeiro eu digo que te amo e depois... Eu quero retirar isso. Porque tem coisas que... Do jeito que as coisas estão agora... Eu preciso ser capaz de focar em ajudar você. Apenas como amiga. Eu não quero desperdiçar energia... Num sonho... Sem esperança. Então, por favor. Beleza. Eu entendo. Se é como você se sente. Eu não vou apressar. Mas, por favor. Mantenha isso em mente. Eu estou muito feliz. Que você... Quero que... Ficar aqui comigo. Mas se... E se você precisar... Pra qualquer coisa... Eu espero... Que você possa deixar... Eu ficar com você também. E no final do dia... Eu ainda estou grato que você me diz como você se sente. É. Você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher bem. Muito obrigada. Sério. Bem, agora você já deu o suficiente de mim. Então, vamos voltar pro trabalho? Uhum. Tem algumas coisas ainda que a gente pode fazer. Uhum. A gente não pode... Coisa de você ser devagar agora. Essa é a certa certa. E aí terminamos os repares. Voltando só na mercada. Uhum. Com tudo. Com os sentimentos colocados em palavras agora. Eles se separaram com um sorriso. Momento especial. Quatro de coração e um... Quer dizer, quatro de estrelas e um de coração. Tá difícil, hein? Como é que tá a situação da coisa? Não. Pô, os livros a gente já tem tudo, né? A gente já tem as seis do Crônicas Imperiais. Temos muita coisa. Não, isso é o... Os bagulho. Pocopanda, parte 1. É a nova. Say Goodbye 1 e 2. A gente deve usar 1 e 2. 3 e 9. 1 a 5. Beleza. Receita. A gente tá com bastante receita, né? 13 receitas de 24 receitas aprendidas. Hum. E os personagens, por enquanto, tá nesse nível aqui. Só a Duvaline que não tá com amizade cheinha. Mas... Temos um pessoal aí no quadro. Ah, quem não tá no 4? Da classe... Vixe, a Uniwest não estão no 4. Da classe... Hum. Enfim. Temos a Sarah que tá aí... Com um momento especial também. Caramba, você tá cheio de momento especial, hein? Até uma flor. A flor é essa? Hum? Bem. É uma pequena entrega minha. Eu estava planejando ir pra superfície por um tempinho. Bem, você pode me ligar no meu arco se você precisar de alguma coisa. Né? Eu tenho certeza que eu vou chegar aí rapidinho. Com certeza. Bem, mas o que ela tá fazendo com esse punhado de flores? É... Minha imaginação está curiosa. Hum. Se meu pop-it estiver certo... Bem. Bem. Desculpa se eu tô tendo a ideia errada, mas... Vamos pro seu pai? Hum. É... Bem. É... A gente falou sobre isso, né? Uhum. A batalha... E... Acabou me colocando no caminho para me tornar uma Brasser. Hoje... É o aniversário de sua morte. Né? Bem no meio de toda essa nossa operação. Bem, eu não quero te incomodar, mas... Vamos. Então as minas aragores já são bem ali, né? Sim. Ah... Essa pedrinha que a gente viu... Hum... Isso mesmo. As famílias nobres têm... Muitos líderes... Na indústria pesada. E... Tavam lutando... Pelos direitos de mineração por anos. Uhum. Bem... Mas eles nunca acabaram sujando as suas mãos, é claro. Eles tinham os Jägers Norton e os Nidhogg pra isso. Bem... Diferente de Sashen, o grupo RF tinha pouca influência sobre Aragorn. Pelo menos... Isso era o que... Tipo... Oito anos atrás. Muitas pessoas estavam interessadas nesse lugar. O exército imperial, o exército provincial... Os nobres e a facção nobre pra facção reformista. As coisas realmente começaram a se aquecer. E as lutas... Chegam a nossa idade. Uhum. Foi quando o meu esquadrão... Acabou sendo emboscado por Nidhogg. Eu sempre serei... Eu sempre imaginei que nós éramos os melhores lutadores, mas... Hum... A família nobre que nos contratou... Não estava nem mais por aí. E a companhia... Já tinha pago... Pago os Nidhogg. Pra saírem de negócio também. Uhum. Muito mudou... Nos últimos anos. Hum... 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 Olha pra quem está aqui agora. É sério? Deu gente atrapalhar? Vocês são... Nidhogg? O que está acontecendo aqui? Caramba! Não paro de brotar não. Hum... Eu vi que vocês estavam trabalhando juntos... Mas é bem difícil de acreditar. Hum... Então agora todo mundo é... É peão... Do... Do império. Tem medo que você quiser. Mas é apenas temporário. Não tem... Não entenda mal. É... Nós não estamos aqui pra lutar. Não hoje. Hum... Todos nós... Regamos... É... Muita condolência pelo coronel Wallenstein. Nós não esquecemos... O que ele fez por nós. Uhum. Bem... Talvez podemos lutar pelo império agora. Mas a gente queria pelo menos... Pagar alguns... Os respeitos. Perdemos bons homens e melezes naquele dia também. Uhum. Bem... Nós devemos ser aliados agora. E aí acabamos descobrindo... Que podemos deixar nossas... Diferenças de lado. Para não se lembrar... Daqueles que já se foram. Hum... Entendi. Bem... Parece que jogamos mal vocês. Uhum. Bem... Eu acho que eu esperaria isso. De uma das... Maiores elites Jägers existentes. Uhum. Faz sentido que vocês tenham orgulho. Nem brinca com isso. Bem... Nós vamos fazer nossas oferendas agora. Não se preocupe. É... Boa coisa. Hã? O que? Essa presença. Vian, você acha que... Sim. É, eles iam vim, né? Você acha que não? Espíritos hostis. Vamos. Saindo daqui. Hum... A merda que vai acontecer. Isso machuca. Amaldiçoado seja. Ei... Ah... Porque nós tivemos que morrer aqui. Tão longe de casa. Eles tão... Pera... São os espíritos deles esse tempo todo. Vixi, tem mais. Ihhh... O grande crepúsculo de novo. Hum... Bem, isso é a última coisa que a gente precisa. Mas por que isso aconteceu hoje? De todos os dias? Vim, é melhor... Eita, preola. Calma aí. Seus poderes como sacrifício estão atraindo eles. Green Party. Não posso deixar eles destruírem todos. Eu estou bem, eu prometo. Hum... Apenas peguem os outros e saiam daqui. Eita, preola. Hã? Mas o que diabos foi isso? Nossa, eu pensei que a gente ia ter que dar um jeito em todos eles. Os caras vieram aqui pra... Pra pagar uma memória aí do... Dos que morreram. E me acontece isso. Esse não é o tipo de inimigo que a gente pode só lidar. Vão. Saiam. Mas... Nós não podemos ficar aqui e observar apenas... Me escutem. Vocês só vão ficar no caminho. Né? Ou vocês querem ser possuídos de novo? Uhum. Bem. Eu preciso rever meu estudante. Então, não posso deixar vocês interferirem nisso. Tudo bem. Só não morra. Será? Uhum. Bem. Recuem. Boa sorte. Oh. Crepúsculo maldito. Eu sei que isso não é hora em nenhum lugar. Né? Mas eu não posso deixar de me sentir animada. Vamos. Vai. Me empreste a sua força. Eu posso fazer isso. Eu sou a Purplelight. Um Brasser Ranking A. Membro da Guilda Imperial. Instrutora da antiga classe 7. Eu sou Sarah Wallenstein. E aqui vou eu. Isso mesmo, minha filha. Vai lá. Vamos. Bring it on. Despair. Dive. Au. It's my turn. Well, Bane. Yeah. Eu não tenho BP. It's my turn. Ha! Disappear. It's my turn. There it is. Yeah. I got this. Yeah. I got this. Ha! 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 Sim! Desespero! Mortar! Sim! É hora de ficar um pouco sério! Mortar! Mortar! Isso faz você sentir tímido? Prontinho! Ixi! Eu sempre sabia que você tinha um potencial, né? Realmente cresceu nos últimos três anos! Desculpe, pai! Perdoe-me! Tá tudo bem, Reen! Eu estou aqui! Eu aceito, não importa o que! Então vamos! Então vamos! Você tem tantas pessoas na sua vida para voltar! Isso! Volta-se! Atrás! Atrás! Por quê? Pare! Você não sabe o que vai acontecer se você continuar... com isso! Hum! Eu posso dizer o mesmo para você! Hum! Sim! Você vai me parar! Eu tenho pessoas que precisam de mim! O que te deu o direito de dizer isso... quando você está planejando jogar fora a sua própria vida? Hum! Você não é o seu pai, Sarah! Você não tem que fazer o que ele fez! Mas... Ele não ia querer isso! Ninguém ia querer! Você sabe disso, né? E também... Você é tão importante para mim, quanto os outros! Eu não quero fazer isso! Se você não estiver aqui comigo! É... Isso é tão ele! Desculpe! Mas... Foi bem estúpida de mim, né? Uhum! Admito! Por favor! Não chore! Eu não estou chorando! Só estou feliz que você está bem! Me desculpe! Você é uma criança problemática! Hum! Não posso tirar os olhos de você por um segundo, né? Hum-hum! Pode não! Os aurígios da batalha e os dois se colapsaram! Descansaram um pouco e então retornaram para a neve! Trocaram umas palavrinhas no meio do caminho! Bem... Que maneira de pagar respeitos, né? Bem... Olha só! Para essas pobres coisas... Né? Vou ter que pensar um pouquinho mais... Hum... Bem... Me desculpe! Eu não... Não! Está tudo bem! Porque se você ter vindo... Significou muito para mim! Hum... O que eu estou dizendo é que... Eu adoraria se você pudesse vir... Até comigo de novo! Da próxima vez! Bem... Isso não vai ser muito problema, né? Ah! É claro! Ficaria feliz! Eeeeeee... Um momento especial com Sarah foi passado! Quatro estrelinhas, um coração! Agora temos um problema! O que eu vou fazer? Eu tenho um pontinho... Duas pessoas... Duas pessoas... E uma gata... Ai ai... Que que eu faço? Onde você gostaria de ir? Estelar um curso! O que eu vou fazer? Não! Eu não vou fazer! A gente vai fazer! Certo, vai! Mas... Eu vou fazer! Está tudo bem! Sub-eventos Angélica com três outras garotas. Por que que eu faço isso? Porque tá no jogo. Então vamos assistir. Misericórdia. Não quero nem... Assim, se eu não traduzir nada, só ficar olhando... Vocês já sabem pra onde tá ainda a minha cara. Entendeu? O subterrâneo. Já tá alcançando a Atlântida. Quem imaginou que o paraíso seria bem aqui, né? Com todas essas anjas... Molhadas. Mas a festa não pode começar sem à toa, né? Ela precisa vir pra cá. Ou... Eu vou me arrepender por toda a minha vida. A gente vai se trazer à toa. É... Nada... Nada pode deixar pra baixo, né? Né? É que a gente não consegue trazer à toa. Porque a toa não faz parte da party. Né? Fazer o quê? Uhum... A sua animação vai além do que é inapropriado para a situação. Né? Os moleques tão tudo lá tranquilo, numa boa. Entendeu? O Curtin... Ele tá viajando. O Ash só tá no silêncio. Silêncio da Pantera. Uhum... O que ela gosta, né? Então... E não tem medo de dizer. Isso não parece muito... Tem muito sentido. Quando você... Não é tão ruim assim, olhando. Dessa forma. A menos é claro que você realmente... Você não pode perguntar isso. Uhum... É, eu acho que esse garoto bobo ainda não somou dois mais dois, né? Como? Uhum... As garotas fofas e as mulheres bonitas são o tesouro desse império. De toda essa mulher. Não importa se você é um homem ou mulher. Apenas você tem que ter classe para apreciar a maior e mais fina obra de arte de Aydes. Cada uma delas. Uhum... 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 Meu Deus... É, a mente dela está permanentemente ferrada. Isso sim. Permanentemente ferrada. Agora, Angélica... Uhum... Tem mais disso do que você está... Né? Falando. Ah, eu pulei o diálogo. Nesse caso, se bem que ainda bem, né? Porque... Misericórdia. Onde é que eu fiz a minha cara? É, eu acho que eu vou ficar fora disso daí. Eu estou com você. Uhum... Eu me lembro de ter convidado ela para Ymir nos meus dias de escola. E ela fez exatamente isso. Aliás, você viajou por todo o continente, né? Eu acho que definitivamente você deve ter visto as maiores obras-primas de Aydes em todos os lugares. Ou não. Algum problema? Me escute. Tenho certeza que para onde quero que eu vá, eu vou me encontrar cercada. Maravilhosa, garotas. Isso, sou perfeito, né? Ah... Tá... Tô seguindo. Tá bom. Continue. Bem... Mas sempre que eu faço o... O meu movimento... Algum namorado ou algum membro da família... Preocupado... Fica no meu caminho. Ah... E acabo me perseguindo por toda a cidade. E eu tenho que ir para outro lugar. Sem... Um próprio... Adeus. Né? Para nenhuma das... Ela parece muito aqueles bar do louco que a gente vê em... Como fala? Em coisa medieval. Sério. Gente do céu. Como o destino pode ser tão cruel comigo. Né? Onde está Adeus quando pessoas inocentes como eu têm que sofrer essa injustiça? Essa quebra de coração. Bem... Adeus provavelmente está olhando para aqueles caras que eu... O qual você está tentando roubar as namoradas. Uhum. Parece mais como punição divina para mim. Misericórdia. Misericórdia. Tem mais alguma coisa menos... Menos? Uhum. Feche. Se a segurança onores de Tilemer está mais tranquila... Eu vou ser capaz de ir até a Oracle. Né? Eu estava pensando em dar um pulinho... Em casa. Quando eu tivesse tempo. Uhum. Para limpar o lugar um pouco. Eu não tive tempo, né? Nos últimos dias. Hum. Entendi. Então você vai ter que vestir um disfarce, né? Bem. Eu acho que com o recuo das forças imperiais... Então... Nós dois... Bem. Mas nós dois ainda... Somos procurados. A gente precisa ter cautela. Uhum. Eu sei disso. Uhum. Você acha que eu nasci ontem? Às vezes sim, né? Hum. A única vez que eu visitei a antiga casa do Ash... Foi durante o nosso campo de exercícios. Talvez... Eu deveria... Mudar isso. Vamos para lá? Vamos. Hum. Que tal a gente ir dar um pulinho lá, então? Uhum. Posso te ajudar com a limpeza também. Mas só um quarto ou outro. Ahn? Você acha que esse... Pequeno bebê Ash... Não consegue lidar... Com algo assim. Hum. Mas o que eu duvido... Que você vai acabar... Como fala? Passando mais tempo, né? Então, de qualquer maneira... Vamos indo. Uhum. Também temos que checar algumas coisas. É. Eu vou... É melhor eu ir agora, né? Enquanto a gente ainda tem essa opção. Uhum. Então, vamos. Eu não sei se o... Como fala? Os dois foram para a casa do Ash... Eu não sei se o monstro... Que a gente vai ter que dar um... Uma coisada. Ele vai... Ele vai dar mais um... Ponto de relacionamento. Se ele der mais um ponto de relacionamento... Eu pego o da Yuna. Hum. Nossa. Muito melhor agora. Hum. Bem. Eu ouvi que isso foi limpo antes, né? Mas ainda estava cheio de... De poeira. Uhum. Bem. Parece que vocês estão... Como fala? Estão se deixando... É... Levar pela limpeza. Mas estão todos ocupados agora. Hum. É. Eu acho que não... Né? Que não dá para ocupar. Já que a guerra está tão próxima assim. Definitivamente. Hum. Bem. As coisas devem já estar terminadas, né? Com a sua ajuda. Então... Eu acho que eu te devo... Um agradecimento ou o que? Ah. Imagina. Hum. O que é isso atrás? Hum. Você não deveria... Pegar as coisas dos outros assim. Calma. Pera. Mas o que diabos é isso? Hum. Estava escondido atrás do... Pera. É um diário. Ei. Deixa eu ver isso. Hum. Não mesmo. Hum. A mãe mantinha um diário em segredo. Ah. Então é da sua mãe. Pera. Você nunca notou isso antes? Hum. Bem. Já tinha a maioria dos livros aqui. Então... E eu nem tocava neles. Já tem um bom tempo. Uhum. A última... Nosso último registro foi 10 anos atrás. É. Eu acho que ela esqueceu disso também. Hum. Tudo o que ela escreve é sobre mim. Né? É como se ela estivesse tentando me vergonhar pelo passado. Uhum. Pera. Isso é... O que foi? O que foi? Mostrou Rian uma das páginas do antigo diário. Bem. Ele decidiu... Sair... Do clube hoje. E de volta. Hum. Bem. Eu acho que ele ganhou um bom dinheiro. Né? Ele conseguiu uma... Mira. Uhum. E disse que era pra criança. Sim. Então... Ele acabou bebendo. Eu acho que ele ainda, como fala assim, se sente meio culpado deixando Ash comigo. Eu sinto como se tivesse que agradecer ele, né? Uhum. Eu penso... Em como essa criança... Acabou... Me deixando feliz. Uhum. Eu continuo falando pra ele que ele deveria ficar um pouquinho mais, né? Mas ele sempre diz que ele não é bom em nada, então... Ele não pode visitar. Ele não vai ouvir o que eu tenho a dizer, né? Cara, isso é... Hum. Ela não escreveu o nome. Isso deve ser do cara que veio... Como fala? Com frequência. No trabalho... Da minha mãe. Eu não me lembro do seu nome, né? Bem, mas era um mercador. E acabou me pegando depois do que aconteceu há 14 anos atrás. Hum. Você quer dizer que... Hum. Eu nunca ouvi nada sobre isso desde então. Então... Eu presumi que ele morreu. De acordo com esse diário, ele ajudou com... Ele ajudou bastante com o Mira. Até agora. Hum. Pelo menos ele conseguiu fazer algum dinheiro, né? Nas suas viagens. É, isso não pareceu muito sincero, não. Bem, mas parece que ele tem alguns arrependimentos sobre como ele lidou com a situação. Eu tenho que dizer. Eu estou curioso sobre essa história. Hum. Bem. É, pensando que provavelmente... Ver isso... É... Tiraria algumas culpas, né? Hum. Como o diário disse. Bem, se você quiser fazer algo sobre isso, então só fala. Eu posso fazer o que eu puder. Para tentar descobrir, né? Sobre esse... Mercador viajante. Eu preciso, mas é bem pessoal. Então... Não vai... Não precisa envolver você. Mas você não quer saber dos detalhes do seu passado? Eu entendo como você se sente, né? Num bom tempo. Isso fez parte de mim também. Eu não sabia de nada. Hum. É difícil. Às vezes aprende a verdade. Mas por causa disso eu posso ver o futuro agora. Uhum. E assim eu posso acertar um pouquinho as coisas. Hum. Foi começando por se conhecer. Uhum. Olha só para você. Uhum. Olha para frente. Com certeza. É, eu vou aceitar a sua oferta. Uhum. Talvez eu possa... Como fala... Talvez eu possa... Ir junto... Uhum. Que bom. Vim dar o clube. Eu não sei se a gente fica sabendo ou não... Quem que resgatou ele. Hum. Um viajante mercador. Quer dizer... É possível. Hum. Tenho certeza que vai ter uma oportunidade em algum ponto. Um viajante mercador. Quem? Quem? Quem será? Mas enfim... Agora, 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 agora... Vamos começar a nossa exploração... Para... Oligaf... Bethin. 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 Então... Bora que bora. Com todos os relacionamentos já vividos em nosso coração... Agora, podemos... Explorar um pouquinho a parte de Oligaf Bethin. Que tem algumas coisinhas para a gente explorar. E também, tem algumas missões para a gente fazer... Na parte do Noroeste de Lamek. Que agora, já está disponível para a gente. Já que o pessoal... Tudo saiu de lá, né? Que está atrás. Mas isso é só no próximo episódio. Eu espero vocês lá. Então, se gostaram, não deixem aqui o joinha. É só clicar, colocar um comentário falando o que você achou. Compartilha com os amigos, que é muito importante. Se você não vai inscrito no canal, não se inscreve. Se inscreve, ativa o sininho. E se inscreve no nosso canal nos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. E se inscreve no canal, não 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 se inscreve no canal. Tchau, tchau.